Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do One Votes que se chama Coisas que sempre acontecem em filmes de terror. Só de ler esse título eu já imagino algumas coisas que sempre acontecem que eu fico Meu Deus, que personagem burro! Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Socorro! Socorro! Eita! Ô gente, calma minha filha, o que foi? Tem um bicho atrás daquela moita, querendo me pegar. Me deixa entrar, por favor. Calma, respire. Eu vou lá ver o que é pra você também. Não, não vai lá ver, poxa. Não, ele vai me matar também. Não precisa ir lá ver. Tenho certeza que não é nada. É só a gente entrar pra casa e ficar de boa. Mas olha aqui, eu tirei fotos das pessoas que ele matou como prova. Mesmo assim ainda vou lá. Não vai, tá vendo? Seu jegue receparendo, eu até gravei um vídeo dele matando uma pessoa. Olha aqui. Meu Deus. Olha, pode entrar na minha casa. Não se preocupe, não vai ter nada ali. Tá, vai com cuidado. E lá vai ele. Ai, meu Deus. Tem alguém aí? Olá? Tá vendo? Não tem nada. É burro, bicho. Jumento. É burro pra caralho. Eu disse que tem alguma coisa. Idiota. Agora vou pegar você. Aí morre todo mundo. Ah, meu Deus. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre as coisas que sempre acontecem em filmes de terror. Você pode prestar atenção que todo filme de terror começa com um bando de adolescentes burros. Pedra uma vã pra ir pra algum local isolado. Geralmente ou é pra uma casa no meio do nada ou uma floresta. Sim. E aí sempre tem aquele adolescente que sente as coisas. Gente, sei não. Estou sentindo o cara frio. Tem algo estranho nessa floresta. Relaxa, cara. Tu é muito tapado, meu. Fica de boa que aqui é só curtição, né, galera? Oh, demais. Ah, e não podemos esquecer do adolescente descolado, né? Que é o cara que fica o tempo todo fazendo gracinha. E entrando em locais perigosos pra dar uma de marchão. E geralmente esse é o primeiro a morrer. Gente, vocês virão, hein, Joe? Ela estava por aqui agora há pouco. Eu disse que há algo errado com esse lugar. Relaxa, galera. Vai ver, ela só foi dar uma cagada no mato. Sabe como é, né? Mike, você é um babaca. Aí, beleza. Em todo filme de terror, tem aquela pessoa que desaparece e ninguém tá nem aí. Ao menos até o monstro aparecer e matar alguém na frente de todo mundo. Pois é. O mais engraçado é que o monstro vai lá e destroça o amigo deles. E cinco minutos depois, parece até que aquele amigo nunca existiu. Ninguém chora, nem nada. Tá vendo? Acho que é porque o desespero é tão grande que ele se esquece de chorar, né? A tarde que o monstro tá comendo essa pessoa desconhecida aí. Mas essa pessoa é a Rachel. A Rachel. Parei pelo lado bom. Ao menos ela não desapareceu mesmo. Já tava ficando preocupado. Meu Deus. E aí, quando eles veem o monstro, o que é que eles fazem? Cada um vai e corre pra um lado, em vez de ficarem juntos e enfrentar o monstro. E de todos que correram, parece que o monstro tem um sensor no fiofó pra correr atrás exatamente daquele que vai tropeçar e cair. Sempre. Não me mate, por favor. Sempre que tá rolando perseguição e filme de terror, a pessoa tropeça. Não sei como que esse povo tropeça tanto. Eu nunca tropecei correndo assim à toa. Mas o povo tropeça no nada. Tem um bicho perseguindo pra matar a gente. Você quer falar disso? Não é isso. É que tem um assassino tentando se encontrar. Nossa, você sempre tem uma desculpa, né? Eu devia ter ouvido minha mãe. Por favor, Xiu. Você ainda me manda calar a boca? Calou lá, o bicho vai achar a gente. Ah, então vocês estão aí. Bem, de onde paramos? Difícil, né? Agora se o filme da raiva é filme de terror com criança. A criança tá lá no quarto, dormindo. Aí do nada cai um brinquedo no chão. Aí o lençol da criança do nada é puxado. Aí a criança vai lá, se levanta e começa a brincar de carrinho com o diabo. Se fosse eu, tinha dado um grito da bichinha. Exatamente. Tá maluco. Dormiu bem, filho? Já começa a tremer todo. Muita noite eu brinquei com o meu amiguinho. Amiguinho? Sempre tem o amigo imaginário. É sempre assim. Sim, no espelho. No banheiro. No banheiro pra lavar o rosto. Quando ela baixa a cabeça, aparece um vulto atrás dela. Aí vai e entra na banheira. Homem, banheira deve ser coisa inventada pelo próprio diabo. Pois é. Porque eu nunca vi ter banheira em filme de terror e não ter o diabo dentro. Sim, sempre. E não sei que costume é esse que o povo tem que tomar banho fechado. Do nada vem uma mão assim. Isso é regra pra vida, viu? Nunca fecha os olhos no banheiro. Porque em filme de terror, toda vez que alguém fecha os olhos, a desgraça acontece. Xampu some do lugar. Sente mão massagindo a cabeça. Não para, Alex. O grito, eu acho, né? Que tem a mão que aparece na cabeça da mulher. Alex? Oh, meu Deus. É sempre assim. Abre o olho e... Aí a mulher lembra que mora sozinha, tá ligado? Quando em filme de terror, só gosta de perturbar. O povo tenta dormir, aí fica ouvindo vozes. Porta batendo, panela caindo, risadas. Coisa se mexe do nada. É praticamente morar ao lado dos meus vizinhos. Mesma coisa. E em filme de terror, parece que os adolescentes foram treinados pra serem burros. Tá lá o Jason vindo com a serra elétrica rasgando tudo. Aí a mulher vai e se esconde aonde? Dentro do guarda-roupa. Aí o Jason só vai lá e desmete a serra no guarda-roupa. Foi assim que inventaram aquele jogo de serrago é do meio. Aí na hora de correr do monstro ou do assassino, sempre vai pra um beco sem saída, uma floresta pra tropeçar nos galhos ou entra numa casa abandonada. Povo burro, meu corria era pro meio da pista. Mas o problema de filme de terror é que os assassinos, eles nunca... Tem que usar a inteligência. Eles nunca ficam pra trás, eles teleportam. A pessoa muda de país e o Jason aparece lá atrás da pessoa. Tem uma cidade, né? Aquele bando de adolescentes burros. E tem um velhinho que mora ao lado e não diz nada. Aí depois que todo mundo morre e só sobra um, ele vai e diz. Oh, minha filha. Esse local é mal-assombrado. Todo mundo chega e morre. Pois é, pois é, pois é. E você só vem me dizer isso. E aí, ele só avisa agora que todo mundo já morreu. Ué, você não perguntou? E aí, os carros de filme de terror é a bexiga, viu? O cara faz uma viagem até o meio do nada com a bexiga do carro. Mas na hora que tem que fugir do monstro, o carro não liga nem com a gota. Liga, porcaria. O carro decide estragar bem na hora exata. Mas o carro não quer ligar. Mas não precisa ligar. Aí o bicho aparece no banco de trás. Porque esse é um carro de burro. É só dar uma chicotada no burro ali. Ops. E lembre-se, sempre que alguém falar a frase. Fica aqui, eu volto logo. Já pode assinar a certidão de óbito dessa pessoa. Que ela não vai voltar não, viu? Não vai voltar não. E quando entra em uma casa, está tudo escuro. E a burra da mulher vai e grita. Oi, tem alguém aí? Tem. Tem um monstro querendo me pegar. O bicho que está indo te matar. O bicho que está indo te matar. Justamente ele que está aí. O que acha, mulher? Precisa gritar tanto não que já te achei. Outra coisa que me dá rabo de terror é o volume das coisas. Homem, a pessoa aumenta o volume da TV para ouvir o que eles estão falando. Aí tudo nada vem uma música de suspense. Com o dobro do volume das falas. Aí a pessoa tem que ficar o filme todinho abaixando e aumentando o volume. Aí aumenta o volume para poder ir aos diálogos. E abaixo, para não ficar as coisas do bicho de terror. Outra coisa que eu acho muito engraçada é que em outra vez uma porta, um vilão só anda. O cara está lá na floresta correndo que nem um medalhista olímpico. Aí ele olha para trás. E quando olha para frente de novo, dá de cara com o assassino. O que me dá mais agonia em filme de terror é que os bichos é muito curioso, poxa. Vai ter uma galera curiosa assim que eu não entendo. Ou sei lá, a pessoa está lá no quarto dela assim, quase dormindo. Aí ela ouve um barulho na cozinha. Aí ela vai lá na cozinha. E vai chegando, e vai chegando. Aí dá de cara com o monstro. É lógico, pô. Se eu estou no meu quarto aqui quase dormindo, eu ouço um barulho lá embaixo, a primeira coisa que eu faço é trancar a porta do meu quarto e pronto. Eu não vou lá ver o que é. Vai que é alguma coisa. Aí quem vai se ferrar foi eu que fui lá de curioso. Oxi, eu não. Vou ficar embaixo, vou ficar aqui dentro do meu quarto trancado até esperar não ouvir mais nada. Aí depois eu saio. E você, lembra de alguma outra coisa que sempre acontece em filme de terror? Comenta aí. E aproveita agora também para clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. É só clicar que você já vai para o próximo. E amanhã tem vídeo novo às 18 horas. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.